Bruno Covas falou uma outra fake news lá. Ele chegou e falou, não, nós cortamos o leve leite, porque aí o Gilmar foi pra cima dele, falando que ele cortou o leve leite, e ele falou, não, eu cortei o leve leite dos adolescentes, porque aí eu passei pra aquelas crianças que não estão na creche. Então, eu dei o leve leite, tirei daqueles que não precisam, e dei pra aquelas crianças que precisam. É verdade isso, Donato, você que acompanhou aí na Câmara Municipal com detalhes a história do leve leite. Mais uma mentira, deslavada, e é impressionante, porque como a mídia protege muito, eles se sentem muito à vontade pra falar mentiras. O leve leite é um programa que atendia crianças de 0 a 12 anos, que tivesse 90% de frequência escolar, com 2kg de leite por mês. Eles cortaram pra crianças até 6 anos, então, criança de 7 já não recebe leve leite, não é marmanjo, como eles dizem, cortamos dos marmanjos. Cortaram de criança de 7 anos, de 8 anos, de 9 anos, pra crianças de 0 a 6, que estejam no cadastro único. E o que tá acontecendo? E ontem eu fiz várias reuniões ali na região do Jabaquara e perguntei. Sabe quantas vezes as mães que estão no Bolsa Família ou estão no Cade Único receberam o leve leite esse ano? Uma vez. Porque começou a distribuir de 3 em 3 meses, é uma burocracia, é uma dificuldade. Então, eles fizeram uma política, tanto que diminuiu de 904 mil crianças pra menos de 200 mil. E eles economizaram 250 milhões por ano com leve leite. Então, mentira deslavada. Eles não tiraram de marmanjo, eles tiraram de criancinha de 7 anos de idade. 8 anos, 9 anos, num momento de crise econômica, desemprego, perda de renda. Então, é uma crueldade, crueldade, o que eles fizeram.